Oração ao Baloaê Omulu, de minha autoria, Wando Santos, administrador do canal Aldeia Sete Flecha. Pai ao Baloaê Omulu, venho lhe pedir, com toda a minha fé e com todo o meu amor, a sua proteção, a cura de toda a enfermidade do corpo físico, astral e espiritual. Que o Senhor possa afastar todas as mazelas e nos proteger de todo o mal. Que o Senhor da Terra e da Vida possa me guiar sempre pelo caminho certo a se seguir. Que o Senhor seja a luz que nos guie pelo caminho que leve até o Divino Pai Maior. E com as suas palhas, possa nos cobrir e proteger de qualquer doença e da maldade humana. Proteja, meu Pai, todos aqueles que se sintam só. Cubra com o seu manto todos nós, e debaixo do seu manto possamos encontrar paz e proteção do Grande Senhor da Terra. Que nossos caminhos sejam prósperos, que tenhamos mais amor no coração e sabedoria em nossas escolhas. Que assim seja. Axé. 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 Tchau, tchau.